Deputados, que registram as presidências nos postos de habilitação. A presidência nos tem para a primeira do artigo 122 de rendimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua sobrescrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de assessoria técnica legislativa, informando em resposta ao requerimento número 9.257, 2017, deputado Sargento Rodrigues, que houve a criação do comitê permanente de relacionamento com as entidades de classe. O senhor Júlio César Luciano, promotor de justiça, comunicando o equipamento de inquérito civil instaurado para apurar a suposta ocorrência de atos de improbidade administrativa, assédio moral e concessão de empréstimo em caráter especial no âmbito da COPAS. Em atendimento ao requerimento 7.731, 2017, deputado Sargento Rodrigues. Do senhor Evaldo Ferreira Vileira, presidente da FAPENIG, encaminhando a resposta ao requerimento 9.357, deputado Luiz Tadeu Martins Leite, planilha contendo informações sobre o número e lotação dos bolsitos, quantidades bolsas formalizadas e vigência dos projetos publicados em 2016 do 3 de 2017. Encaminhado pelo fale com as comissões da senhora Bárbara Rocha Sanz, no qual propõe a criação de lei para fim de exigência de altura mínima para os candidatos aos concursos da área militar, com o objetivo de garantir o tratamento tisonômico a todos os candidatos SIC 72709, do senhor Marcelo Porchat de Assis, no qual informa a existência de um forte esquema de corrupção no Fórum de Paraguaçu. Alegra que encaminhou a denúncia ao TJMG, MPMG e CNMP, entretanto, não houve prosseguimento. Finaliza ressaltando que não se pode falar em segurança pública se há venda de sentença colocando bandidos na rua. SIC 72774. Do senhor Emerson Corrêa Duarte, do qual solicita a inexação da serventia do Ofício de Registro Civil das Pessoas Jurídicas e Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Cachoeira de Minas, ao Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Interdições e Tutelas da Comarca de Cachoeira de Minas. O senhor Matheus Campos Borges, em que requer, seja elisada a tramitação do PL 4873-2017, que concede revisão anual aos vencimentos e proventos de serviços de poderes judiciários do Estado de Minas Gerais, referente à data base de 2017. SIC 72538. Do senhor Emílio Augusto Alves, no qual relata que a sua esposa necessita realizar procedimentos médicos pelo plano de saúde de Pizem, mas foi negado. SIC 72395. Do senhor Raimundo Nonato Paiva Ferreira, sois transformações ou a posição do governo no que tange a audiência pública ocorrida em 14 de novembro. SIC 72338. Do senhor Humberto Vinícius Cacheta, agente de segurança penitenciária, em exercício na penitenciária do deputado expedito de Faria Tavares, em patrocínio, no qual requer remoção para o presídio de São Sebastião... São Sebastião... Presídio Sebastião Sartiro, em Patos de Minas. SIC 72384. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e cumpre a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Projeto de lei 4.635, de 2017, em primeiro turno. Autoriza o Estado a utilizar os veículos automotores apreendidos em razão da prática de listos administrativos ou penais e da outras providências. De autoria, deputado Gilson Melo, relator, deputado Sargento Rodrigues. Indaco, relator, está em condições de admitir o parecer. Sim, presidente. Em vossa excelência, a palavra. De autoria, deputado Gilson Melo, o projeto de lei 4.635, de 2017, autoriza o Estado a utilizar veículos automotores apreendidos em razão da prática de listos administrativos ou penais e da outras providências. E foi distribuído às comissões de Constituição de Justiça, Segurança Pública e Administração Pública, examinado preliminamente pela Comissão de Constituição de Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora o projeto a essa comissão para receber parecer quanto ao mérito da matéria, conforme o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso I do Regimento Interno. O projeto de lei 4.635, objetivo autorizar a utilização pelo Estado de veículos automotores apreendidos em razão da prática de listos administrativos e penais ressalvados àqueles apreendidos em razão do tráfico de drogas e listos. Tal autorização subordina-se à superação do prazo de 60 dias da apreensão do veículo sem que o seu proprietário o reclame. A proposição estabelece ainda que o regulamento deverá estabelecer os procedimentos a serem seguidos para formalizar a utilização dos veículos apreendidos. Sob o prisma da administração pública entendemos que a proposição é meritória, pois reafirma o primado do interesse público e, ao mesmo tempo, resguarda os interesses privados dos particulares proprietários de veículos apreendidos. E esses veículos retidos pelo Estado em razão do exercício regular de polícia não passam a integrar o patrimônio público, mas ficam à disposição para uso dos agentes públicos no desempenho de seus cargos, caso não tenham sido reclamados por seus proprietários dentro de 60 dias da sua apreensão. Além disso, como bem asseverado no parecer da comissão antecedente, mais de 20% dos veículos apreendidos do Estado, entre janeiro e julho de 2015, não foram reclamados por seus proprietários, causando superlotação dos pátios de recolhimento e onerando o Estado. Bem, por isso, entendemos que a proposição permitirá que tais veículos, desde que estejam em condições de uso, sejam utilizados pelo poder público no desempenho da atividade administrativa. Diante do exposto, entendemos que a proposição em exame merece a aprovação desta Casa Legislativa. Portanto, senhor presidente, eu queria complementar aqui, além das razões já expostas na fundamentação do nosso parecer, dizer que tem projeto de autoria desse deputado, um projeto de minha autoria, que visava determinar que os pátios e os locais onde se encontravam os veículos apreendidos fossem pelo menos cobertos, para que os veículos não fossem deteriorando com o tempo, com as chamadas intempérias, sol, chuva, poeira, sereno. Mas o projeto não conseguiu prosperar nessa Casa, infelizmente, deputado João Leite. Eles conseguiram fazer uma interpretação em mala parte, para o mal, ou seja, não permitiram o prosseguimento. Naquele momento, nós estávamos tentando proteger o patrimônio privado. Mas, neste caso, nós entendemos que o patrimônio que esteja lá apreendido, no caso do veículo, e que não estejam sendo utilizados, e que superaram o tempo necessário para o proprietário reclamar, que o Estado não fique com ele, julgado de qualquer jeito num pátio, envelhecendo, e enferrujando, empoeirando, sem nenhuma utilização. Inclusive, não só. É o veículo, inclusive os povos pneus do veículo, depois de muito tempo de tomando sol, esses pneus também acabam estragando. Então, é de bom ouvir a iniciativa do deputado Dilson Romelo, para que esses veículos possam ser utilizados, principalmente pelas forças policiais. Até porque, presidente, esse atual governo, conforme denúncia hoje da Comissão de Segurança Pública, pelo presidente do Concep, o Concep Oeste, da cidade de Ituiutaba, denunciou que o governo determinou uma cota de, no máximo, 15 litros de combustível. 15 litros para uma viatura rodar um tour de serviço. Ou seja, não tem mais patrulhamento ostensivo. Aquilo que é essencial na polícia ostensiva, que é o patrulhamento ostensivo, ficou reduzido e ele vai ficar nos chamados pontos-bases, estáticos, sem poder patrulhar as ruas da cidade de Ituiutaba. Considerando, presidente, que o governo não vê investir em segurança pública, pelo contrário, um alástico. Os recursos retirados da área de custeio e investimento foram vergonhosamente absurdos. Então, é necessário que a gente aprove essa matéria para que o governo tenha autorização de pegar esses veículos e deixar custodiados com as forças policiais. A Polícia Militar e a Polícia Civil, o sistema prisional, o Corvo de Bombeiros agradecerão muito quando os veículos apreendidos atenderem, de certa forma, as demandas dessas instituições. Portanto, presidente, em face do exposto, opinamos pela aprovação, no primeiro turno, do projeto de lei 4.635 de 2017, sala das comissões, 18 de abril de 2018. Este é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer? Não havendo quem queira discutir, não está a discussão e votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.714 de 2017, em primeiro turno. Autoriza o Instituto Estadual de Floresta, IEF, a doar ao município de Pará de Minas o imóvel que especifica. De autoria, deputado Inácio Franco, relator, deputado Agostinho Patrus Filho, ausente. Desenho relator, adoro aqui, deputado de Seu Ribeiro. O relator está em condições de emitir, se oferecer. Presidente, eu gostaria de baixar a inteligência. Excelente, senhor presidente da Comissão de Administração Pública. O deputado que este subscreve, na qualidade de relator do projeto de lei nº 4.714 de 2017, de autoria do deputado Inácio Franco, que tem como finalidade autorizar o Instituto Estadual de Floresta, IEF, a doar ao município de Pará de Minas o imóvel que especifica. Requer a vossa excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição novamente encaminhada ao EF, para que se manifeste sob o novo memorial descritivo apresentado pela Prefeitura Municipal de Pará de Minas, e incorporado ao substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Sala das Comissões, 18 de abril de 2018, o relator Dirceu do Santos Vira. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 4.872 de 2017, em primeiro turno, fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e provendo dos servidores do quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público de Estado de Minas Gerais, referente ao ano 2017. Autor, Procurador-Geral de Justiça. De autoria do Procurador-Geral de Justiça, o projeto de lei empírica fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e provendo dos servidores do quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público de Estado de Minas Gerais, referente ao ano de 2017. Publicada no Diário Legislativo, em 21 de 12 de 2017, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça emitiu o parecer pela dificuldade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a emenda nº 1 que apresentou. Compete a essa Comissão de Administração por pronunciar quanto ao mérito da proposição, conforme dispõe o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno. O projeto de lei propõe a revisão geral de melhoração dos servidores, apenas recompondo a sua perda infracionária, não se enquadrando na conduta vedada mencionada. Por outras razões anteriores aduzidas, somos pela aprovação da matéria. Em fase do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 4.802, de 2017, com a emenda nº 1 apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer... Para discutir, presidente. Tem a vossa excelência a parar por 10 minutos. Presidente, na verdade, eu pedi para discutir, apenas para mais uma vez lembrar, deputado João Leite, que nós estamos votando aqui, hoje, o PL 4872, de 2017, que trata da revisão geral anual dos vencimentos e provendo dos servidores do quadro pessoal e servidores auxiliares do Ministério Público. Também, na sequência, o projeto de lei 4.873, de 2017, que concede revisão geral anual aos servidores do Poder Judiciário, referente à data base. E, também, o projeto de lei 4.931, em primeiro turno, que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos provendo dos servidores do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Está faltando aqui só o da Assembleia. Mas eu quero fazer essa intervenção, deputado João Leite, para dizer o seguinte. Do outro lado, e eu já disse isso aqui outras três vezes, do outro lado, no Poder Executivo, pelo quarto ano seguido, o governo descubre a lei. Não que os servidores que aqui se encontram estão sendo privilegiados com qualquer medida. Não é, nesse sentido, o meu encaminhamento. Pelo contrário, eu sempre estive aqui para sair em defesa dos servidores do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo. Mas é só para fazer uma crítica contundente a um governo irresponsável e mulher, como é o governo do PT em Minas Gerais. Um governador que, especialmente para a área da segurança pública, aproveitando da morte de uma investigadora, fez um vídeo, no dia 4 de setembro de 2014, em plena campanha, quando os policiais civis, através do seu sindicato Sindipol, faziam um protesto, ali no coreto da Praça da Liberdade, em detrimento da morte da investigadora da Polícia Civil. E lá o governo começa a fazer aquela tomada de imagem. Mais um policial civil morto. Ao ser eleito governador, nós não vamos permitir isso. Nós vamos equipar, requalificar, remunerar, comprar viaturas novas, tablets, comprar GPS, tudo isso. Contratar 12 mil policiais civis e militares. Foi feito o quê? Absolutamente nada. O governador Fernando Pimentel, do PT, fez tudo o oposto que ele disse durante a campanha, não só para os servidores públicos da segurança, mas para o conjunto dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Quatro anos, quatro anos sem a revisão geral anual. Revisão geral anual não é favor do governador. Por que que o constituinte originário colocou esse dispositivo lá no artigo 137? E aqui nós colocamos na carta estadual no artigo 24. É para recompor a perda inflacionária. É para que a inflação não corroa o salário do servidor e que ele vá sendo contemplado com a revisão geral anual. Apenas em três anos, três anos, que o governador não concede a revisão geral anual para os servidores públicos do Estado de Minas Gerais, civis e militares, em três anos, o IPCA, segundo dados aqui da nossa consultoria, inclusive da consultoria da área da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, é da ordem de 21.1. Três anos, eu estou me referindo a 2015, 2016 e 2017. E agora nós estamos votando. E eu faço esse encaminhamento para lembrar a esse governador, a esse moço que ainda está sentado na cadeira de governador, que as promessas que ele fez, ele não cumpriu. E aquela balela que os seus líderes tentou defender aqui a todo custo, lá em janeiro de 2015, que pegou o Estado quebrado, aquela mentira deslavada, que eles repetiram mil vezes até impregnar na cabeça do cidadão e pautaram a imprensa, aquilo ali, na verdade, era uma tentativa de encobrir a incompetência. Porque ao sumir o governo, ele criou seis secretarias. O primeiro projeto de lei que o governador Fernando Pimentel mandou para essa casa, dizendo que o Estado devia sete bilhões, e depois passaram a repetir oito, mas eu tenho tudo, eu tenho os vídeos, eu tenho as falas, as notas taquigráficas, que eles diziam que o déficit era de sete bilhões. Primeira providência, ele criou três secretarias. Um ano depois, disse que ia fazer uma reforma administrativa, criou mais três. Enchou a máquina pública. Só na MGS tem contratação da ordem de 30 mil pessoas, de forma ilegal. fazendo, driblando a legislação que rege esse tipo de contratação. Uma vergonha esse governo. Um governo absolutamente irresponsável no trato da coisa pública. Qual desses hoje pode dizer que esse governo fez administração? Que administração? Não tem uma área nesse governo. Uma única área que eles podem falar assim, olha, nós fizemos essa coisa bem feita. A única área que eles trabalharam bem e exaustivamente é a área da arrecadação de impostos. Aumentou de forma, eu diria, astronômica. Hoje, deputado John Leite, nós teremos às três e meia uma audiência na Comissão de Defesa do Consumidor. Esse mesmo governador, durante a campanha, num debate da Rede Globo, disse, não posso aumentar o... É possível que Minas Gerais tenha líquido de ICMS da energia elétrica mais alta do país. No meu governo, não vou permitir, porque isso está espantando daqui, tirando daqui o emprego, a renda, as empresas. Sabe qual é a proposta de aumento aqui hoje? Primeira coisa que ele fez, já em 2016, ele aumentou a líquida em 30%. 30% do ICMS. Agora, a proposta, que a comissão vai debater hoje, é de aumentar em 35% a líquida do ICMS para a empresa, indústria, comércio e serviço, mais 22% para as famílias. E esse é o governo irresponsável. Arrocha o contribuinte de um lado, arranca o couro do contribuinte, aumentou mais de 180 produtos, de 12% para 18% o ICMS. Tudo aquilo que ele disse, ele fez o contrário. E os servidores públicos, amargando um prejuízo da reposição das perdas inflacionárias, quatro anos. Sem contar com o parcelamento de salário que já dura dois anos e quatro meses. Eu já vi governo irresponsável. Eu já vi governo fazer coisas atabalhoadas e depois corrigir. Mas igual a esse, gente, jamais na história de Minas Gerais nós vamos ter um governo tão irresponsável quanto o governo do PT em Minas Gerais. É assim algo estarrecedor. E por mais que os seus líderes tentem fazer o convencimento da população, não adianta. Sucatear a educação, sucatear a segurança, acabar com a saúde, destruíram tudo. Agora, os cargos comissionados para a companheirada do PT, a CEMIG tem um andar que na hora dessa vai desabar. De tanto cargo comissionado que tem lá. Tanto cargo comissionado. CEMIG, Copasa, Codemig, Taesa, lá no Rio de Janeiro. É uma lástima. O meu voto, presidente, é favorável aos três projetos. Mas eu não poderia deixar aqui de fazer esse encaminhamento. Porque, do outro lado, no Executivo, os servidores estão amargando uma perda inflacionária que, com a desse ano, vai bater, na melhor das hipóteses, melhor no sentido de menor, numa perda de um quarto do poder de compra. Vai bater nos 25 tranquilamente. É a dívida que esse governador tem. E olha, que logo no início desse governo, eu ocupei a tribuna várias vezes e falei o seguinte, olha, se esse governador der a metade do que o professor Anastasia deu de reajuste para as forças de segurança, quando o Anastasia anunciou o aumento para as forças de segurança para 2011, já encerra. Eu vou ficar falando desse governador um ano inteiro aqui, elogiando. Ele não deu reajuste, nem recomposição salarial, da perda inflacionária, parcelou o salário e destruiu as políticas públicas deste Estado. Uma vergonha, uma lástima. Discutir, presidente. Para discutir, com a palavra do deputado André. Bem, na verdade, senhor presidente, o deputado Sargento Rodrigues, dentro das suas convicções e dentro do regimento, fez várias colocações. Agora, hoje aqui, teria muitos argumentos. Eu vou deixar esse debate para o plenário, porque hoje aqui a gente tem prioridades. A prioridade é aprovar os projetos de revisão do Judiciado, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, o quórum está baixando. Então, eu vou abrir mão de fazer essa discussão aqui para a gente votar e votar favoravelmente aos três projetos, alertando para o quórum não cair. Só esse encaminhamento. Obrigado, senhor presidente. Para discutir, deputado João Leite. Queria apoiar as palavras do deputado Sargento Rodrigues e queria dizer que tanto eu quanto o deputado Sargento Rodrigues estamos aqui também para votar favoravelmente aos servidores. E gostaríamos muito de que o governo do Estado fizesse a recomposição do salário, não é aumento, não, recomposição do salário na data base dos servidores do Estado e que, lamentavelmente, esse governo não faça. Obrigado, deputado. Em sério, em sério, discussão e votação. Os senhores deputados que aprovam, nesse como se encontra, aprovado. Projeto de Lei nº 4.833, de 2017, primeiro turno, concede revisão anual dos vencimentos e provendo dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, referente à data base de 2017 e da outras providências. De autoria do presidente do Tribunal de Justiça, de autoria do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o projeto de lei empígrafo e concede revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, referente à data base de 2017 e da outras providências. Publicada no Diário Legislativo 21 de 12 de 2017, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Administração Pública e Ascrição Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça emitiu o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, com a emenda nº 1 que apresentou. Compete a esta Comissão de Administração Público pronunciar quanto ao mérito da proposição, conforme dispõe o artigo 102, parágrafo, e o regimento interno. Conforme o justificativo encaminhado pelo autor, o projeto de lei análise propõe a revisão geral de remuneração dos servidores, apenas recompondo a sua perda infracionária, não se enquadrando na conduta vedada mencionada. Em fase do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 4.873 de 2017, com a emenda nº 1 apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer? Para discutir, presidente. Para discutir, em vossa excelência, a palavra. Presidente, eu queria, e vou fazer com todos os projetos, é bom que quem está nos acompanhando saiba disso, mais uma vez deixar aqui registrado, o meu apoio, como sempre apoiei, todos os servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Todos. Todos indiscutivelmente, sem nenhuma distinção. E sempre estive aqui para combater os privilégios também. Por exemplo, votei contra o auxílio livre. Não contaram com o meu voto, porque aquilo ali é privilégio. Aquilo ali não ajuda a sociedade. Aquilo ali é uma casta, uma casta do Serviço Público Brasileiro, uma casta, que está encastelados na Assembleia, no Judiciário, no Ministério Público, no Tribunal de Contas, que esqueceram dos demais, porque ao longo dos anos, a Constituição blindou essa casta. Blindou essa casta, os aumentos desses são diferentes, os aumentos são automáticos, tudo diferente. Então, para esses privilégios, eu voto contra. Vender as férias, como for lá, também não votei. E não voto. Porque privilégio, eu não defendo aqui na casa, para ninguém. Seja para servidor, seja para membro de poder. Mas, no entanto, e muito menos, a venda da Codemig, porque as gerações e os filhos de vocês, por exemplo, os meus filhos e os meus netos, não vão poder ter investimento no Estado. Porque o governo do PT quer vender, ela troca de banana. Mas, como a Codemig não é objeto aqui, eu não vou precisar do deputado João Magalhães pedir que eu me atenha ao objeto. O projeto de lei 4.931, que trata dos servidores do Tribunal de Contas, não é, aliás, desculpa, o 48.7.3, que trata do Tribunal de Justiça, é também, presidente, digno de ser votado e apoiado por todos nós nessa casa, que está fazendo recomposição de perda inflacionária. Há uma diferença enorme, está a palavra reajuste. E vocês não deixam que alguém venha falar que vocês estão tendo reajuste. Perda inflacionária, é aqui que a inflação corroeu do salário em um determinado período, já corroeu. E aqui vocês estão pleiteando a reparação desse dano causado. Uma pena que lá no Poder Executivo, Fernando Pimentel, do PT, irresponsável no trato da coisa pública, não sabe o que é gestão pública, não fez isso com os demais servidores do Estado de Minas Gerais. Imaginem os senhores ficarem com um quarto do salário corroído pela inflação e com o salário parcelado. Imaginem o desespero, pagando cheque especial, cartão de crédito. E o pior, e o pior, porque às vezes vocês não estão... Se bem que o servidor acompanha a vida dos demais servidores, nem o calote no governo do PT, deputado João Leito, estão mandando fazer ali um quadro, já está ficando bonito, eu vou botar lá na tribuna. Toda vez que eu usar a tribuna, vai ter um banner pendurado gigantesco. As 13 vezes que o PT enganou você, cidadão. Eu botei 13, que o número é bem... É cabalístico, né? Que eles costumam dizer. É um número que vai cair muito bem. 13 vezes que o cidadão foi enganado. Vocês vão achar todas as áreas. Todas as áreas. Pedi até a assessoria. Também que, deputado João Leite, está aqui no nosso celular. O bom é que a rede social é boa para isso. Está aqui no nosso celular as 13 coisas que o PT enganou. Enganou você. Daqui a pouco o panfleto está chegando na mão de vocês. Criou um rombo no Estado, de 9,7 milhões. Quebrou as prefeituras mineiras. Calota o IPVA no ICMS. Acabou com o IPCENG e o PSM. Criou causa de segurança pública. Confiscou o dinheiro da população. 5 bilhões. E com a ajuda do ex-presidente do tribunal, viu? Eu já denunciei aqui. O ex-presidente do tribunal, se eu não estou equivocado, Pedro Bittencourt, que assinou um projeto de lei que não poderia ter assinado. 5 bilhões dos particulares. Paralisou as obras. Enchou a máquina pública. Destruiu a saúde pública. Enganou os professores. Parcelou o salário de servidor. Destruiu o patrimônio de Minas. Aumentou os impostos. Enquanto isso, gastou 3,5 milhões com o freto a meio de jato. A esquerda, caviar e Minas Gerais. Adoram falar de pobre. Ontem eu estava ouvindo o Rogério Corrêa ali, porque o André Quintão até que é muito diferenciado nesse aspecto. Eu e o deputado João Leite temos uma satisfação de ter as tratativas com ele. Eu não consigo nem ficar muito bravo com o André Quintão, não, porque ele não permite. Agora, o Rogério Corrêa é de uma cegueira ideológica, como é a maioria dos petistas. A maioria, eu não disse todos, mas a maioria absoluta. A cegueira ideológica é tamanha que eles continuam falando que Lula é inocente. Ontem, o pronunciamento do Rogério Corrêa é quase que ele chamou o Moro de bandido e o Lula de santo. Tamanha cegueira ideológica que eles impregneram na cabeça dele. Bem dizia Antônio Palocci, o PT não é partido. É uma seita. Bem dizia Antônio Palocci. E o Lula que se cuide, viu, deputado João Leite? Que com a negativa desse último habeas corpus de Palocci, 7 a 4, que o Celso de Mello votou junto, se cuide que a delação dele vai acabar de ser uma terra arrasada para o Partido dos Trabalhadores. E por falar em terra arrasada, deputado João Leite, eu queria trazer uma notícia aqui de primeiríssima mão para a Vossa Excelência e os demais membros que compõem essa seleta audiência, que o TRF4 acaba de rejeitar por unanimidade os embargos, dos embargos da defesa do ex-presidente Lula. Ou seja, não vai caminhar. Pode ficar tranquilo que o judiciário vai continuar mantendo de pé. Então, acabou de... Os embargos, os embargos. Não tem mais nada. Agora, Nossa Senhora da Prescrição. Nossa Senhora da Prescrição. Só notícia boa, você vê, né? Mais cedo foi a de Odaí Cunha, né? Que eu não falei aqui ainda não. Mais cedo eu vou falar depois. Tem a de Odaí Cunha também, viu? Odaí Cunha também tem outra notícia boa aí para vocês. Não boa para a sociedade, não, né? Mas boa no sentido de que as coisas, pelo menos, estão chegando à publicidade e ao conhecimento cidadão. O mais importante é isso, gente. É que antes não chegava ao conhecimento cidadão, né? Nós vamos votar, pode ficar tranquilo. Que não tem ninguém contrário, não. Pode ficar tranquilo. Tem ninguém aqui que é contra o projeto de vocês. Mas a gente tem que aproveitar esse momento do encaminhamento à matéria, até porque eu sou um dos deputados mais presentes aqui nessa casa, seja na CCJ, que eu sou suplente, ou seja aqui como titular, ou seja lá na Comissão de Segurança Pública. Fiquem tranquilos, nós vamos votar. Agora, eu não poderia deixar de falar que o governo do PT em Minas Gerais está dando também um calote na reposição da perda inflacionária. Vocês não terão aumento com esse projeto. vocês terão reposição de perda inflacionária, que é dever. Não é a favor do governo do Estado, não do Estado. Seja o Estado Judiciário, o Estado Ministério Público, o Estado Assembleia, o Estado Ministério Público, o Tribunal de Contas. O Estado tem o dever de fazer a revisão geral. Porque foi um mecanismo colocado como um certo gatilho para vocês toda hora não ficarem fazendo greve, falar, ô, pelo amor de Deus, a inflação. Foi isso. Eu só estou estranhando que até agora o projeto da Assembleia não chegou. Ou será que o presidente está preocupado com o não repasso do dinheiro, como o Fórmio foi do último vez, deixou o presidente com a cara daquele jeito. E aqui, deputado Agostinho, eu te falo de coração. Várias vezes eu fui no colégio de lido, o vossa senhora estava presente, o deputado João Magalhães estava, fui duro na cobrança, João Magalhães, do presidente Adal Clever, para que ele não cortasse as viagens do interior e não diminuísse os custos, porque estava prejudicando a nossa atuação legislativa, que é um Estado imenso que a gente precisava fazer. Pois ele cortou, cortou gastos de, assim, exemplarmente aqui na Assembleia o presidente cortou. Cortou muitos gastos, muitos. Eu numero todos aqui. Eu mesmo, por um dos que fui para a reunião do colégio, briguei com ele. E reconheço, e reconheci na tribuna que ele estava certo. Por quê? Porque o governo do PT atrasou os doadesco para a Assembleia no mês passado. E ninguém mais tem a garantia. O presidente vai chegar na data de receber os doadesco, cabeça dele começa a ficar quente. Não fica achando que não fica, não. Vocês são servidores? A gente que conversa direto com o presidente, a gente sabe da preocupação dele, deputado João Leite, da firmeza dele em cobrar. Mas, infelizmente, é o Pimentel com a caneta na mão. Dinheiro para repassar para a Assembleia, pagar servidor, não vem rápido, não. Mas dinheiro para voar de jatinho, comprar camarão GGG, vinho chileno, argentino, e abastecer as despensas do Palácio, aí a farra é total. Pimentel é do PT, o PT socialista caviar. Encerro a discussão em votação. Os senhores deputados que aprovam, como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.941, 2018, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho. Projeto de lei 4.931, 2018, em primeiro turno, dispõe sobre a revisão dos novos vencimentos dos provimentos do servidor Tribunal de Constra do Estado de Minas Gerais, referente ao ano de 2018. Autor, Tribunal de Contas. De autoridade, representante do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o projeto de lei que dispõe sobre a revisão do alto vencimento dos provimentos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais relativo ao ano de 2018. O projeto foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, apresentou uma emenda. Compete esta Comissão e Administração Pública pronunciar quanto ao mérito da proposição, conforme dispõe o artigo 102, inciso 1, do Regimento Interno. Conforme o justificativo encaminhado pelo autor, o projeto de lei e análise propõe a revisão anual geral de remuneração dos servidores, apenas recompondo sua perda infracionária, não se enquadrando na conduta verdadeira mencionada. por todas as razões inteiramente traduzidas, somos pela aprovação da matéria. Em discussão, o parecer... Para discutir, para discutir, tem vossa excelência a palavra. Na verdade, presidente, eu não vou fazer essa discussão alongada que nós fizemos, não, mas é só para cumprimentar os servidores que aqui vieram, os servidores do Judiciário, os servidores do Ministério Público, parabenizar a vigília de vocês, alguns a gente já conhece demais, a Sandra Silvestrini, o Wagner, o Robert, ou seja, vários servidores, tanto do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, parabenizar, viu, Wagner, a luta de vocês aí, a vigilância, porque a gente sabe da cobrança que os servidores impõem aos líderes sindicais. Quando a coisa não acontece, vocês vão na jugular do sindicato e querem pegar o sindicato e quase matar o sindicato. Quando chama para mobilizar, para fazer a mobilização, aí os leões de WhatsApp, Facebook, fica tudo em casa, porque é assim na área da segurança também, viu. Eu queria deixar aqui consignado, porque a minha fala está consignada em ata, a presença aqui dos sindicatos, né, Sindonjus, Sergios Mig, e talvez eu esqueci aqui dos demais, né, para dizer que vocês estavam presentes aqui acompanhando a votação dessas matérias importantes, que é a reposição. Contem sempre conosco, contem sempre com esse deputado aqui de forma muito séria, muito honrada, mas acima de tudo transparente nas suas ações em defesa de vocês. Quanto aos servidores da executiva, não poderia deixar de fazer, porque é uma cobrança, assim como fiz aqui em relação aos servidores da Assembleia. Deus dê ao deputado Adalclever Lopes muita saúde para continuar tolerando esse governo do PT aqui na Assembleia. Porque o Adalclever tem um estômago que eu vou te falar um negócio, viu, deputado João Leite? É um estômago que dá que esse que... De avestruz, para aguentar esse povo do PT. Inclusive, anunciar, viu, deputado André, aqui então, anunciar para a vossa excelência que eu, deputado João Leite, estaremos ingressando na Procuradoria da República Eleitoral para que os nomes de vossa excelência sejam mudados do painel, porque a Assembleia está sendo usada para propaganda extemporânea em nome de Lula do PT. Rogério Corrêa está insistindo com as faixas de Lula livre. Já vou mandar fazer as faixas agora Lula na cadeia, que é o que eu defendo. Moro, sim. Moro, sim. Esse, sim, é concursado, sério, honrado, competente e juiz natural da causa. Alguns aqui não sabem nem o que é expressão, não. Juiz natural. Mas, estaremos ingressando, né, e eu terei enorme prazer de contar o meu nome, deputado Sargento Rodrigues Moro, porque, pelo menos assim, eu não vou fazer propaganda política para ninguém, né, em homenagem ao respeitadíssimo juiz daquela vara, da 13ª vara, mais um número cabalístico, né, 13ª vara, do Paraná, né, e o Lula reclamou tanto, falou da República de Curitiba no áudio, acabou parando na República de Curitiba, está lá, cumprindo, como qualquer outro cidadão tem que cumprir, se bem que ele não, ele está numa cela confortável, 15 metros quadrados, tem TV, água gelada, estão dizendo, agora ele está pedindo até esteira, mas aí também é demais, né, gente, né, é demais. espero, presidente, que esses projetos, e é bom que os nossos líderes sindicais acompanhem, esse projeto de reajustes, vocês não têm pressa no plenário não, viu, lá tem 18 vetos na pauta, e eles querem enfiar a goela abaixo o projeto da Codemic, então lá, vocês vão ter que ter paciência conosco lá, aqui nós aprovamos. Obrigado, presidente. Encerrada a discussão, em votação, os senhores deputados que aprovam, eles como se encontram, aprovado. Declaração de voto. Para declaração de voto, em vossa excelência, a palavra. Eu evitei, até para não atrapalhar a votação dos projetos dos servidores, do Ministério Público, Judiciário, Tribunal de Contas, uma vez votados, eu queria aqui só sugerir ao deputado Sargento Rodrigues, ao meu amigo deputado João Leia, e ao meu amigo deputado João Leia, toda... Amigo Rodrigues, amigo João Leia, são companheiros. Obrigado, amigo André Guitão. Deputado João Leia, nós tivemos a oportunidade de, inclusive, trabalharmos juntos no mesmo governo há 23 anos atrás. Eu e o deputado João Leia... João, ainda bem que você ficou com a parte boa do PT, João. Aliás, fizemos um ótimo trabalho. Deputado João Leia, de secretário de Esportes e o secretário de Desenvolvimento Social. Mas, de fato, o deputado Sargento Rodrigues, era mais uma sugestão. Vossa Excelência, um parlamentar aguerrido, combativo, tem tantas atribuições, talvez Vossa Excelência vá perder um precioso tempo da sua ação parlamentar com essa ação junto à Procuradoria Eleitoral. vai gastar tempo, vai gastar com advogado, vai gastar horas da sua assessoria, porque nós estamos com pareceres jurídicos, inclusive da própria casa, que não configuram nenhum tipo de propaganda eleitoral por um fato muito simples. Não há, não há hoje, nenhum candidato registrado. Vossa Excelência pode ser candidato à reeleição, mas ainda não é candidato. No raciocínio de Vossa Excelência, o nome de Vossa Excelência não poderia aparecer no painel. Deputado Sargento Rodrigues, Vossa Excelência é candidato, não poderia. O nome parlamentar é do parlamentar. O parlamentar tem o arbítrio de escolher. Podia ser André Lula, Lula, Quintão, André Patrus, Quintão. Então, não tem essa... Vossa Excelência está enganado. E Vossa Excelência deve ter ouvido as manifestações da bancada do PT de que a bancada do PT está fazendo uma manifestação política em defesa do presidente Lula. Vossa Excelência é de convir conosco. ontem tivemos o julgamento da primeira turma em relação ao processo do ex-governador. Não foi televisionado, não foi permitido. O governador de São Paulo, Geraldo Alck, caso dele é cabeludo, escandaloso, foi remetido para justiça eleitoral. Imaginem justiça eleitoral. eleitoral. Então, a seletividade do judiciário está demais. O triplex, quem viu as imagens, o elevador, o elevador privativo, não existe o elevador privativo. Quem viu as fotos, como que um juiz, esse que o senhor elogiou, faz uma sentença daquela baseada em sonhos. porque quem ocupou lá, aliás, o triplex foi ocupado. Se o triplex fosse do presidente Lula, eles estavam lá até hoje, não, mas alguém mandou tirar, alguém falou que não podia ficar. Então, não é do ex-presidente Lula. Então, até para respeitar a autonomia, imagine-se um dia eu cismar que vossa excelência está fazendo propaganda eleitoral com o nome parlamentar escolhido. Não. Agora, vossa excelência tem todo o direito de alterar o nome. Pode ser sargento Aécio Rodrigues, sargento Temer Rodrigues, sargento Anastasia Rodrigues, vossa excelência também. Eu não vou lá na procuradoria eleitoral se vossa excelência quiser colocar sargento Aécio Rodrigues. Vossa excelência tem todo o direito. Agora, e vossa excelência quiser colocar também sargento Lula Rodrigues, não tem problema também, não. Está na campanha, não é só do PT, não, é a campanha Lula livre, que não é a campanha partidária, é uma campanha em defesa da democracia. Então, eu não faço essa sugestão para vossa excelência. Temos tantas frentes de trabalho e batalha e não perder tempo lá na procuradoria eleitoral. Declaração de voto, senhor presidente. Tem vossa excelência para... Tem vossa excelência a palavra. Senhor presidente, eu concordo plenamente com o deputado sargento Rodrigues. Não é possível viver o tempo todo na política de propaganda. E, lamentavelmente, é isso que nós vemos permanentemente. Aproveitem, aproveitam sempre os momentos. não fiquem preocupados, eu serei breve, é breve a minha intervenção, mas eu concordo plenamente com o deputado sargento Rodrigues, nós não podemos aceitar isso mais. É um desvio permanente daquilo que é importante. Hoje, a Comissão de Saúde da Assembleia discutia a situação dos hospitais. Os hospitais estão falindo, os grandes hospitais de Belo Horizonte que atendem o Sistema Único de Saúde, são 5 bilhões a dívida com os hospitais. Enquanto isso, nós ficamos aqui discutindo o nome de pessoas e fazendo uma propaganda extemporânea de alguém que nem poderá ser candidato. É interessante que foi uma pessoa julgada, não é para um juiz, não, foi julgada numa instância, foi para outra instância, foi mantido, foi pedido habeas corpus, não foi concedido. E agora os embargos de embargos. E embargos de embargos. E nós estamos aqui na Assembleia Legislativa, então, enquanto o Estado, a segurança péssima, cidades, nós temos cidades que estão cercadas pelo crime, passos, hoje nós tivemos que ouvir que não há possibilidade de reconstrução do Banco do Brasil, as pessoas que recebem no Banco do Brasil em passos, não tem como receber. É isso que está acontecendo no Estado de Minas Gerais, as pessoas morrendo, nós temos um aumento na morte de pessoas enfermas, não vou dizer doença, em Minas Gerais, mas já está a maternidade Odete Valadares, do coração de todos nós, infestada de formigas. Quando nós falamos em infecção hospitalar, é uma maternidade hoje lotada de formiga e nós ficamos o tempo todo com o governo do Estado, o governador pegando jatim, indo lá para protestar contra a prisão do ex-presidente Lula e não se vive mais no Estado. Enquanto isso, propaganda o tempo todo. Vamos dizer o que o PT fez pelo Brasil? Investiu na Venezuela e não, o brasileiro não receberá de volta esse dinheiro. Investiu em ditaduras na África com dinheiro do povo. Fez metrô na Venezuela, fez hidrelétrica em Moçambique, em Angola, fez hidrelétrica em Angola. É algo assim impressionante. Fez, com a ajuda do seu governador Pimentel como ministro, um porto em Cuba. É isso que o PT fez e deixou um saldo terrível de 14 milhões de desempregados nesse país, com o país quebrado e ainda deixam para nós o vice deles. Seu João Magalhães Temer, não, quer dizer, seu Michel Temer, seu Michel Temer deixaram o vice. Antes, Temer ia nas reuniões do PT e todo mundo gritando, Michel, os petistas estão gritando, Michel, Michel. Agora chamam o Michel de golpista. Ainda querem entregar o Michel para nós, não é nosso, não. Quem escolheu Michel para vice foi Lula, Dilma, o PT e a e a e a nossa e a nossa presidenta Dilma, não é? Que não sabe de nada. Quer ser ainda candidato, já está fazendo campanha para Senado em Minas Gerais. Eu passei, deputado João Magalhães, em direção à Ipatinga nesse final de semana, vendo a obra do Michel Temer, o vice do PT que está fazendo a 381. Que coisa espetacular, hein? Eles falaram da 381, os deputados do PT, no meu tempo, em 1995, escreviam lá nas pontes, duplicação já, ficaram 13 anos e não duplicaram. Michel Temer está duplicando, uma obra impressionante, eu fiquei impressionado com a intervenção que o governo federal está fazendo a 381. Ainda bem que o vice do PT, Michel Temer, está fazendo a 381. E depois, quando terminar a 381, eles vão dizer, nós fizemos. É só propaganda, só propaganda extemporânea. Mas quem fez, você tem que reconhecer, está sendo o PMDB, o Michel Temer, vice do PT, que está fazendo a duplicação da 381. Presidente, boa declaração de voto. Tem a vossa excelência a palavra. Presidente, eu só queria fazer algumas ponderações aqui ao nosso colega, colega, deputado André Quintão, a quem nós temos respeito e apreço pela pessoa dele, dizer o seguinte, a diferença, deputado André Quintão, que nós não usamos nome de Sargento Rodrigo Aécio, Sargento Rodrigo Anastasia ou Temer, como vossa excelência se colocou, é porque primeiro nós respeitamos o devido processo legal. Ou seja, nós aguardamos que o Poder Judiciário, que é o órgão jurisdicional competente, dê fim ao devido processo legal. Que no caso de Lula, a excelência acabou de receber a notícia minha aqui. O caso de Lula foi condenado em primeira instância por um juízo, condenado em segunda instância por três desembargadores, impetraram trocentos mil habeas corpus e as instâncias dos tribunais superiores do STJ, que é composto por uma Câmara enorme, e o STF, pelo Pleno, seus onze ministros, que é a Corte Suprema do país, disseram não, vai cumprir a pena. Isso é respeitar devido ao processo legal. Por isso que Lula é criminoso, tem que cumprir pena. Porque o judiciário julgou ele de forma absolutamente transparente. no caso de o vossa excelência que falou assim, não, só deixa disso, isso não é propaganda extemporânea, parecer, deputado André que não, vossa excelência que é da área da assistência social, das ciências sociais, talvez o excelência não saiba um jargão no direito e diz o seguinte, parecer parece ser. Parecer da procuradoria da Assembleia não é o mesmo que o entendimento parecer do procurador eleitoral. e é lá que nós vamos buscar. Se o procurador eleitoral falar, olha, não há nenhuma propaganda extemporânea em arquivo, bacana, beleza, mas ele vai ter que dizer. Porque o fato de ser colega meu parlamentar, isso não muda a minha posição em acionar o poder judiciário, o poder, o Ministério Público para se manifestar. Eu entendo que vossa excelência e os demais deputados do PT ao colocar o nome Lula no nome, estão tentando fazer um barulho midiático para enaltecer, até porque o PT já falou claramente que não tem plano B, que Lula é o candidato. Todos os seus líderes afirmam, Lula é o candidato, Lula é o candidato. Mas pode ficar tranquilo que na nossa provocação do Ministério Público Eleitoral, nós estamos colocando, juntando, decisões do TSE que tratam de propaganda extemporânea. Não ia fazer uma peça tão ruim assim, né, André? Até porque quem é advogado e gosta demais, se aprecia demais o ramo do direito público e o direito constitucional, tem que ter, né, alguém lhe assessorando bem melhor do que os meus parques de conhecimento jurídico. O senhor pode dar certeza. Depois que o Ministério Público Eleitoral dizer, falou, olha, não tem nada disso, bacana, mas nós vamos provocar. eu entendo, salvo melhor juízo, que os senhores estão fazendo propaganda extemporânea. Mas se isso não acontecer, fazer o quê? Né? Não há problema nenhum em respeitar a decisão. Mas eu só estou avisando, porque, se não, mas peraí, quem provocou isso? Deputado Sargento Rodrigues e deputado João Leite. Você ainda deu uma luzinha nossa, mas peraí, os pessoal estão fazendo propaganda. Estão fazendo propaganda. Uma pena que os demais deputados do PT não tenham a mesma postura, não tenham a mesma tranquilidade que V. Exª tem ao tratar os seus pares nessa casa e tratar com respeito, com educação e não fazer manobras sórdidas, como foi feito hoje pelo primeiro secretário da Assembleia lá na mesa. V. Exª não tem esse comportamento. V. Exª quando necessita, caminha até a gente, conversa e assim é por isso que a gente respeita a V. Exª, tem apreço e sabe manter o nível de diálogo com a V. Exª. O que o primeiro secretário fez hoje, ele não poderia, não poderia. Induziu, induziu o Inácio Franca um erro gravíssimo na condução das fases do pinga-fogo no plenário para encerrar. Só que o Rogério dá tanto azar com o deputado Sargento Rodrigues que ele acaba de encerrar o plenário para eu não falar nada de Odair Cunha. Nada. Aí eu vou abrir a Comissão de Segurança Pública. O vivo vai para onde? Em ato contínuo para a Comissão de Segurança Pública. E lá, no plenário, eu tinha 15 minutos da tribuna. Lá eu tive 35 para poder falar exatamente o que eu desejaria falar da tribuna. A V. Exª aguarde a manifestação do Ministério Público Eleitoral e nós continuamos aqui mantendo um diálogo profícuo, respeitoso a pessoa de V. Exª. Autor, deputado Leônio de Bolsas, relator, deputado Agostinho Patros Filho, ainda que relator, você tem a condição de justiça aparecer? Sim. Tenho a assalência a palavra. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito. Na justificação, o autor observou que o trecho objeto do projeto de lei em análise já integra o perímetro urbano da localidade e é amplamente utilizado pelos munícipes. Ressaltou que a transferência de titularidade garantirá agilidade e autonomia ao município para intervenções e melhorias de interesse local. Nesse sentido, a doação do referido imóvel transfere ao município de Uberlândia a obrigação pela manutenção e conservação da via pública, favorecendo sua autonomia, uma vez que a nova titularidade viabilizará a realização de benfeitorias e a regularização das construções na faixa de domínio. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 4.945, barra 2018, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. É esse o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer, não haverá que discutir, não será a discussão e votação. Os senhores deputados, que a prova mesmo como se encontrar, aprovado, passa-se a segunda farda do dia, compreenda a votação de oposições que dispensa a apreciação do plenário. Requerimento 10.618, em turno 1. Requer seja formulada da manifestação de pesar pelo falecimento do senhor Herbert José Almeida Carneiro, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Autor, deputado, Duarte Bechir. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados, que a própria permaneça como se encontra. aprovado. Passa-se a terceira farda do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Requerimento de autoridade do deputado Gilberto Abramo, deputado, que ele subscreve, que a vossa excelência no sistema do artigo 133, parábola de assentimento interno, seja realizado a debate pública da comissão de administração pública sobre a política do movimento urbano e regularização fundiária com a presença representante do Ministério da Cidade. Em votação, requerimento. Os senhores deputados, que a prova mesmo como se encontra. Aprovado. Requerimento de autoridade do deputado Amarilha Campos, deputado, que a subscreve, que a vossa excelência no sistema do artigo 103, parábola de assentimento, alinear, assentimento interno, seja encaminhado ao prefeito municipal de contagem, pedir informações para quem envie cópia do contrato de gestão da UPAJK através de PPP e outros contratos similares em outras unidades de saúde, que, porventura, já estiverem vigentes. Em votação, requerimento. Os senhores deputados, que a prova mesmo como se encontra. Aprovado. Requerimento de autoridade deputado Cabo Júlio, deputado que a subscreve a carvalha excelência nos termos do artigo 100, parábola de assentimento interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Administração do UPAJK para discutir as graves denúncias recebidas referentes a qualidades e afeições servidas aos agentes penitenciários da carceragem do Fórum Lafayette e aos presos do presídio, inspetor José Martinho Drummond, uma vez que foram detectados a presença de larvas e lesmas nas saladas, bem como o mal cozimento dos alimentos. Em votação, requerimento, senhores deputados, que eu aprovo, planilhe como se encontram. Aprovado. Cumprida a final da reunião, a presença agradece a presença parlamentar, e se convoco os membros para a próxima e na ordinária determinada laboratura da arte em seus trabalhos. Aprovado. 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 Aprovado.